Bola na trave Bola na trave Não ganha, não adianta Não agaranta Aqui não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Bola no parabola Eu vejo o sol Está rolando agora É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É um homem de elástico Os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza É uma partida de futebol Bola na trave Não altera o pancá Bola na área Sem ninguém pra cabecear Bola na rede Pra fazer um gol Quem não sonhou Ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 O que é o que tem casas? O Alfredo que no las tiene, o Alfredo que tiene cosas O Alfredo que no las tiene, o Alfredo deben ser hermosos Ahora mismo deben serlo, hay allí su gran elegancia A la fiesta del occidente ¿Quiénes son los retos? ¿Quiénes son los retos? O que tem casas? O que no las tiene, o que no las tiene O que no las tiene, o que no las tiene Dámelo, 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 dámelo O Alfredo que quiere cosas O que no las tiene Siento como uno de ellos Yo que quiero ser alguien A las puertas del huevocillo Mito uno detrás de cigarrillos Tu soporte vivo y correcto Amigos de dioses originales ¿Quiénes son los retos? ¿Quiénes son los retos? O que tem casas? O que no las tiene O que tem casas? O que no las tiene O que tem cosas O que no las tiene 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 A FIESTA DEL OCCIDENTE Singuém só nos é dois S sepamos bem Singuém só nos é dois Bom, tu pu我們的 deu ao seu nível Não esquece que o meu Zamão Não esquece que o meu drum laat as loucose Tome-o, dame-o, 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 dame-o Tome-o, dame-o, 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 dame-o Tchau. Tchau, tchau, tchau.